E aí galera, tudo bem? Como estamos no mês de fevereiro, não há nenhum vídeo programado, eu vou colocar só esse vídeozinho aqui que eu já tinha gravado, só para não ficar esse mês sem nada, porque vamos voltar com os vídeos só no final de fevereiro. Por isso vamos colocar aqui o Mirage 2000C da Força Aérea Brasileira, para quem está com saudade de ver ele. A coisa aqui é simples, já estamos em rampa aqui na base de Nélis, vamos só decolar e pausar rapidinho, só para matar a saudade. Mirage 2000C, um voozinho rapidinho, decolar e pausar, bora lá. O setup aqui do rádio já está no preset 16. 16, bora lá. Coisa rápida. Ford 3, 1, request taxi to runway. Tem alguém em casa? Quero decolar e pausar. Alô? Ford 3, 1, clear to taxi to runway 3. Runway 3R, se não me engano a primeira aqui à direita. Base de Nélis. Um voozinho rapidinho, senhores, só para não perder o hábito. Os vídeos novos só o mês que vem, ou seja, só no final... Ford 3, 1, request take off. Só no final do mês 2, quase que não sai, hein? Ford 3, 1, you are cleared for take off when ready. Climb 300 at QFE 28.02. Obrigado. Vamos ver o que é que é. Canope travado. Beleza, beleza. Subindo. Mirage 2000C. Da Força Aérea Brasileira, que já está aposentado. Só decolar e pausar, pessoal. Coisinha simples. Bora lá. Beleza, beleza. Vamos dar uma olhada lá fora. Diminuiu essa potência. Não precisa disso tudo. Só ali na frente e voltar. Olha o bichão aí. Olha o bichão aí. A camuflagem dele. Imagina quando os gripes chegarem, hein? Uhul! Vamos deitar e rolar. Infelizmente, aqui nos DCS ele vai demorar, viu? Para lá. Tudo ok. Beleza. Vamos ali na frente. Vamos dar uma voltinha. E pousamos rapidinho. Só para matar a saudade. Aê! A vista é diferente. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o Brasil. Ok. Vamos voltar. Ali Neles. Oh, mas que não. Boa. Ford. 3. 1. Inbound. Inbound. Ford. 3. 1. Inbound. Ford. 3. 1. Fly heading 2. 0. 0. Ford. 1. QFV. 2. 8. 0. Runway 21 Bora lá, vamos pausar Como eu disse, era um vídeo curtinho Só decolar e pausar Só para matar a saudade E esticar as asas Vídeo só no final desse mês agora Só no final de fevereiro Até esqueci que meio que não ia estar Esse vídeo aqui Era só para quebrar o gelo Bora lá Split Black Obrigado 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 Então lá vou eu Se prepara aí Vou pausar Vamos lá Bora lá Vamos pausar Mirage 2000C Aposentado Na Força Aérea Brasileira Vamos tentar fazer um pouso decente Segura 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 Beleza, pode descer É isso aí Coisinha simples Só para matar a saudade Coisinha simples E fim de vídeo E fim de vídeo Só dar um passeio mesmo 431 Taxi Departamento Achei que não tinha ninguém em casa Hanway Hanway Vamos virar a direita Setas vezes eu vi um piloto O piloto O piloto não reclama disso não Sexta vez eu vi um repórter Reclamando que esses aviões Apertado Se bem que o cara parece que era um pouquinho gordo Mas fazer o que Apertado deve ser mesmo É isso aí É isso aí pessoal Mirage 2000C Da Força Aérea Brasileira Só dando uma voltinha Valeu Fui Tchau